E a Homer Veículos é aquele lugar que não dá pra sair daqui sem fechar negócio, porque aqui você encontra tanta variedade em carro, eles capricham, viu? Tem um pátio grande, onde você vem e pode fazer a festa. Aqui você encontra carro zero quilômetro de todas as marcas, carros usados também. Agora, se você quiser um carro zero quilômetro, a Marcia vai fazer o seguinte, quanto por cento de entrada, Marcia? Só 20% de entrada. E o restante em até? Até 30 vezes. Agora, se eu quiser um usado? Você vai me dar somente 30% de entrada e o restante até 24 vezes. E até 24 vezes. E todas as marcas você encontra aqui, porque olha que você vem e fica delirando. Aceita o seu usado como parte de pagamento também, avaliação perfeita. Vou falar já de um carro zero quilômetro, que é o Fiesta 1.0, 5 portas, com vidros verdes, limpador e desembaçador, ano 97. A vista quanto, Marcia? R$ 12.500,00, ou você pode me dar R$ 2.500,00 de entrada e R$ 24.500,00 a R$ 5.600,00. Olha, 24 parcelas de R$ 6.500,00 a R$ 5.600,00. Agora, se você quer um Pointer GTI, que é um baita carro, aqui você vai encontrar também. Esse é motor 2.000. 2.0, ele é completíssimo. Banco Recaro, 9.6, zero quilômetro. A vista R$ 22.700,00, ou então você dá R$ 4.540,00 de entrada, mais 24 parcelas de R$ 1.191,00. E vamos passear aqui, que você vai encontrar muita variedade em carros zero quilômetros e usados também. Agora a gente vai falar de um zero quilômetro também. Todos são, tá? Esses que eu estou passando o preço para você são carros zero. Um Versalys GL 1.8, 96, zero quilômetro completo, sem ar, né? Exatamente. Esse não acompanhar. A vista R$ 17.900,00, ou então... R$ 3.580,00 de entrada e R$ 24,00 de R$ 939,00. Olha, gente, vale a pena, hein? Agora você gosta de um Scott, aqui você vai encontrar também com preço bom. Esse é um Scott GL 1.8, 16 válvulas. R$ 97,00, motor Zetec, com direção vidro verde, limpador e desembaçador. Desembaçador traseiro, a vista R$ 19.500,00, ou então você dá R$ 3.900,00 de entrada, mais 24 parcelas de R$ 1.023,00. Olha, vale a pena. Agora, você gosta do Palio? E o Palio é um carro que está vendendo muito, né, Marcia? E como está vendendo? Eu vi um que está mais saindo. Esse são 16 válvulas, 4 portas, R$ 97,00, zero quilômetro completo, mais ar. Esse avista quanto? R$ 21.000,00, ou você pode me dar R$ 4.200,00 de entrada e R$ 24.102,00. Olha, e para fechar aqui, a gente vai falar de um outro Scott, só que esse é um GLX 1.8, 96, zero quilômetro, e esse, últimas unidades, hein, gente, completinho, com ar de direção. Esse você vai fazer quanto, avista? Somente R$ 18.700,00, ou você pode me dar R$ 3.740,00 de entrada e R$ 24.981,00. Olha, gente, vale a pena conhecer a Homer Veículos, que está com promoção até sexta-feira. Eles estão aqui de segunda a sexta, das oito às vinte? Das oito às vinte horas. Sábado? Até às dezoito horas. Domingo? Até às dezesseis horas. O endereço é Avenida Doratório 3553 Parque São Lucas, e o telefone é 6911-6777. Traga o seu usado, que eles vão fazer uma ótima avaliação aqui na Homer Veículos, vem.